Fala galera do youtube, aqui fala o Thiago TV TV TV, fez um vídeo galera E dessa vez eu tô trazendo pra vocês a série de guerra de clãs galera E primeiro de tudo, eu vou fazer esse vídeo pra vocês porque eu prometi ontem Pelo menos eu consegui um tempinho, mas pra vocês poderem ver Já vamos começar aqui com a guerra, como vocês vão ter na tela, mas beleza Eu vou mostrar pra vocês galera, a guerra que eu não consegui gravar Mas é que eu toquei, vocês iam falar, nossa você quase não, eu ia tacando um CV baixo Mas galera, a minha tropa tava muito ruim, eu não vi coisas boas pra conseguir tacar um CV6 forte Tipo arqueira, um CV6 aí podia ter um dragão, e aqui eu não vou conseguir derrotar um dragão Não vou derrotar isso aqui, mas porém galera, vocês vão se surpreender o que vai sair dessa castela mano Vai ser uma fuck bruxa Olha aí, eu já vou mostrar aqui o meu gigante Olha só daqui, essa puta de azul, essa porra dos esqueletos mano Essa porra aqui, deixou você quase em 5 gigantes mil mano E ó, como você pode ver Aqui eu já comecei, aí eu já pusei uma ralqueira No caçal do campo pra poder atacar Mas eu procuro uma ralqueira, então eu esperei pra poder colocar aqui embaixo e colocar aqui em cima né Mas é isso que você pode ver, acabou ó Aí eu consegui atacar Mas mano, pensa, se eu tivesse sacado por outro ângulo, eu podia ter ganhado mais rápido não é mesmo Tipo igual, tava com muita troca E então é assim, tipo uma surpresa imensa mano E aí você viu ali, você viu ali, você viu ali Olha aqui, eu vou abrir, eu vou abrir o barco, eu tenho toda aqui ó Aí vai subir o meu E galera, aqui ó, 100% galera E não foi só eu que fez esse ataque Também foi um carinha que ele tentou atacar um CV Mas não deu muito certo Igual, ele tentou fazer 3 estrelas Mas faltou uma merda de uma De uma De isso aqui ó, faltou uma merda disso ó Um acampamento Essa casinha E essa merda Faltou só esses 3 galera Mas o resto tava tudo destruído Então ele ia fazer 3 estrelas e ainda podia passar Mas olha aqui essa educação dele Ele já sabia que o O cara não ia ser tão trouxa assim Então já pôs logo um Bárbara aqui Pra tirar o dragão do castelo né Aí ele faz o que? Vai atraindo o O dragão Pro lugar que não atrapalha Aqui ele percebe que tem né Os carinhos Mas não tem mais surpresa aqui Olha a surpresa mano Deixa eu pegar pra vocês também Olha a surpresa aqui Para esse dragão Uma poção de fúria E 3 bárbara Você pode ir pra saber que o bárbara Ele queria atacar aqui Mas ele voltou Aí ele começou a atacar isso aqui E conseguiu Destruir o dragão Aí olhando aqui Ele fez uma burrada Ele quis começar aqui Pra destruir logo Esse dispense aéreo Mas sendo que Se o cara fosse tão bom assim Ele ia pôr esse Defesa aérea Na evolução de 1 ou 2 Tipo de 2 ou 3 Ou até mais mesmo Mas você vê Esse tipo Esse CV tava em defesa Zero mano Gol Canhão 5 e 6 Arqueira 7 Morteiro 3 E tipo Torre de Mago 2 Sendo que eu não vou falar Torre de Mago Porque o meu Torre de Mago É Devil 2 Mas pelo menos assim Eu consigo Eu ainda Ninguém Quando me atacaram Não conseguiu tirar Ninguém que lhe de mim Né Agora você não vê Olha aqui galera Ele conseguiu Nossa Ele expulsa um efeito Mano Que louco Mas galera O que mais me deixou Com raio Foi que tipo O cara conseguiu Destruir a maioria Das coisas Faltando minutos Mesmo Aqui Aqui ó Bom A coisa é mega impossível Tava nos 50 já O cara conseguiu Destruir a maioria Das coisas Chegou no 25 E ainda tava no Castelo Aí ó 10 8 5 3 Os Já correram pra cá Galera O que eu falei Como que eu ia conseguir Atacar Isso 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 Como que o cara Ia conseguir atacar Tipo O Obito Como que ele ia conseguir Atacar esses 3 Mano Esses 3 Esses 3 Nada tem Que Eu cago no 10 Eu vai 2 estrelas Olha só mano Aqui 3 estrelas Agora o que eu Mas achei assim Que me atacaram Nossa Nossa Bom Agora que eu Ninguém me atacou Ainda conseguiu Ser 100% Nenhum Beleza Nossa Atacaram a ganha Atacaram a ganha De 3 estrelas 20 Beleza Mas olha aqui Atacaram o CV9 Tchau 100% Se não percebe Ela tava muito forte Apareceu o CV8 Tipo Fizeram o CV8 Full Aí fizeram o CV9 Depois Nós fizeram o CV9 Deixaram full Tipo Igual só os estoques E pronto Olha o que acontece Destruição total Olha cara Tipo Jogaram Dragão Dragão Consegui destruir de boa Assim Tipo O cara Pôs elas lá E foi no banheiro Tipo Isso Não Tava nem Cara assim Olhando Pra ver se ia dar certo Não Ele tava fraco Mesmo O cara Era o CV9 Mano CV9 Contra o CV9 Esse CV9 Não tinha nem Tipo Não tinha nem Arqueira Eu sei que arqueira É caro Mas tipo Antes de eu falei Pro CV8 Eu devia ter Pensado antes Né mano Aí chegando Aqui na conclusão O cara O clã deles Pode ganhar O nosso também Mas a maioria Das pessoas Que tem nosso clã Não sabem Atacar Não sabem Atacar Galera E aqui Nossa Mas já Galera Aqui ó 18 20 E 2 Eu vou por mais um pouco Eu espero que No próximo vídeo Dê pra mostrar pra vocês Que eu vou atacar Um outro CV Mas então é isso Galera Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se gostei Se não gostou Me desculpem A qualidade do vídeo Tá ruim Mas é isso Galera Se você gostou Deixe seu like Se não gostou Compartilhe E é isso Falou E fui Tchau 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 Obrigado.